Música Música Eu fui eu Eu fui você Eu fui eu Eu fui você Tudo por acabar No meu final Tudo jantar Tudo de uma maneira Tudo de uma maneira Lavando o sol Tudo de uma maneira Tudo de uma maneira Lavando o sol Você que sempre foi eu Eu fui 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 eu Uh! 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 Um...